Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 25 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Hoje é um dia muito feliz para você, gêmeos, principalmente se você está comemorando seu aniversário, parabéns! Nesta quarta-feira, ocorrem duas importantes conjunções do seu regente, Mercúrio, com os dois nodos lunares e é aconselhável assumir uma atitude muito prudente ao tomar decisões importantes, Vênus está retrógrado em seu signo. Há uma tendência a agir altamente emocional. Não é o dia certo para estabelecer demandas econômicas ou discussões com seus sócios ou credores. Tudo o que é imprevisível pode acontecer neste período lunar do mês sinódico que começou, justamente, com uma lua nova em seu signo na última sexta-feira. Vendo apenas o lado negativo de cada situação, você está propenso a ser circulado. Pode ser que sua própria falta de perspectiva não permita que você veja a resposta diante de seus olhos. Sua mente é seu principal ativo, mas também seu pior inimigo. Não seja vítima dessa inclinação automática para o negativo. Uma vez que você assuma o controle e comece a ver os aspectos positivos em vez dos negativos, a resposta surgirá claramente. Você terá contatos fáceis com pessoas fascinantes. Há algo novo no ar. Essa atmosfera agradável equilibra seu coração e aumenta sua motivação para seguir em frente. Tudo sorri para você. Divirta-se. A atmosfera do momento é ideal para fugir da vida cotidiana, aproximar-se do seu parceiro, criar um evento organizando um momento a dois. Então, aposte nos momentos de felicidade para compartilhar e aproveitar o momento presente com confiança. Você está usando sua energia e força para conceber e alcançar uma nova vida, sentimentalmente falando. A sociabilidade e o espírito jovem são seus principais traços de caráter e triunfos para a realização de seus projetos. Você terá a oportunidade de conhecer novos amigos e conhecidos hoje, queridos gêmeos, enquanto a Lua continua sua jornada por Ares e sua 11ª casa solar. Essas vibrações são ótimas para fazer apresentações online e pessoalmente, portanto, não deixe de entrar em contato com qualquer pessoa com quem você espera fazer amizade ou interagir. Enquanto isso, Mercúrio, seu regente planetário, envia um pouco de amor para capacitar Plutão, trazendo uma energia transformadora e magnética para sua aura. Essas vibrações apoiarão sua capacidade de mudar em um nível central, desde que você não fuja da ideia de mudança. Seu desejo de liberdade para ser você mesmo e se expressar autenticamente é forte nas próximas semanas, queridos gêmeos, com Marte transitando em sua 11ª casa solar até 5 de julho. Você pode se sentir menos limitado ou restrito do que o normal e mais motivado a perseguir seus objetivos e sonhos de maneiras concretas. Quando Marte faz aspectos desafiadores durante esse período, pode haver conflitos ou inquietação com os amigos, pois você precisa abordar assuntos que estão se formando. Você tem mais energia e motivação do que o normal para organizar projetos ou liderar grupos ou com amigos. É uma influência de apoio que aumenta sutilmente seus níveis de energia e confiança. Embora possa haver algumas pressões relacionadas a amigos e projetos pessoais, é provável que você se sinta agradavelmente ocupado. Este trânsito o anima e o encoraja nas áreas de desejos, esperanças, aspirações, ideais, comunidade, amigos e grupos. Você pode tomar a iniciativa socialmente ou trabalhar energicamente em prol de causas ou sonhos queridos. Hoje, seu mundo interior e sua mente sonhadora estão vibrantes e ativos. Pode haver avanços e novos pensamentos ou insights, particularmente relacionados a problemas passados que agora parecem funcionar a seu favor. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Com as posições planetárias desta quarta-feira em seu signo durante este período de aniversário em maio, você terá o dinheiro necessário para colocar em dia aqueles pagamentos em atraso que vêm complicando sua vida nestes primeiros meses do ano de 2022. Você sempre foi atraído pelo desconhecido, mas hoje quase pode se tornar uma obsessão. Você pode passar horas com suas leituras sobre metafísica, astrologia, física ou cosmologia, sempre questionando a natureza do universo. De uma maneira mais mundana, talvez você precise gastar algum tempo reconstruindo suas finanças. Pode levar mais tempo do que você gostaria. Procure ajuda. Dessa forma, você pode se livrar de problemas mundanos rapidamente e voltar aos seus estudos. Divirta-se! É isso! A força de puxar a corda, sua paciência chegou ao limite. A classificação de pressão da sua panela de pressão interna está no pico. Existe um forte risco de que o disjuntor exploda. Devido a uma série de atos fracassados, mal entendidos e palavras não ditas, o atraso de estresse acumulado criou uma séria lacuna entre os membros da administração e você. Gentilmente, a chegada de Urano em seu signo ajudará a acertar o registro para a hora local. Números da sorte. Seus números da sorte para 25 de maio são 13, 14, 10, 22, 24, 3. Amor diário. Vênus, o planeta do amor, viaja retrógrado através do seu signo. Se você tem um parceiro, não deixe que um flerte seja mal interpretado e cause problemas com seu relacionamento atual. Qualquer contratempo menor não deve ser objeto de discussão porque estes últimos dias de maio que antecedem a segunda etapa do seu ciclo de aniversário em junho devem ser para aproveitá-los, não para estragá-los. Júpiter influenciará seus relacionamentos românticos se você for solteiro. Você conhecerá pessoas interessantes e provavelmente encontrará alguém com quem se divertirá. Se você está em um relacionamento, não baixe a guarda e não deixe que as dúvidas se instalem. Tome o assunto em suas próprias mãos imediatamente, esclarecendo a situação com seu cônjuge. Expresse-se com clareza e sem levantar a voz. Vocês dois sairão desta discussão mais fortes e mais unidos do que nunca. Você pode ter sonhos, visões ou lampejos intuitivos que revelam como lidar com situações específicas em sua vida. Você se sintonizará com os pensamentos, desejos e sentimentos dos outros, melhorando assim sua compreensão de seus amigos, familiares e conhecidos. Não tenha medo de oferecer um ombro para chorar, sua sabedoria inata opera em um nível muito alto. Use-o para ajudar a si mesmo e aos outros. No trabalho. Hoje quarta-feira está ocorrendo uma quadratura entre seu regente Mercúrio e o planeta Netuno, um aspecto de 90 graus entre os dois, um tanto confuso. Não se deixe levar por pressões, telefonemas e exigências para aceitar um novo emprego. Exija seu tempo e não assine documentos sob estresse ou situações tensas. Existem boas oportunidades ao seu redor, mas infelizmente também algumas trapaças. Algo sério espera por você um dia. Você se sente solitário, pois todos ao seu redor se afastam para trabalhar em suas próprias necessidades em concentração e silêncio. Mas que grande sensação você terá esta noite depois de resolver tantos problemas e fazer tanto no trabalho. Então, finalmente, este será um dia muito positivo e você o concluirá com um grande sentimento de orgulho. Este é o momento perfeito para ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo. Você obtém coisas de valor a preços ridículos. Você terá bastante tempo para criar contatos com futuros compradores. Este dia promete ser lucrativo. Você brilha na sociedade, seduz o público e não poupa sua verve para reunir os indecisos. Seu charme garante seus votos e lhe rende um contrato suculento, um acordo de ouro ou a estima de seus pares e superiores. Saúde Se estiver em casa e sentir vontade de tirar uma boa soneca, deite-se, descanse e descanse. Muitos problemas surgem quando não ouvimos a voz interior do nosso organismo que nos diz quando devemos nos mover e quando parar em nossas obrigações. Para recuperar uma vida mais vibrante e saudável, é hora de parar de fumar e beber. Não nos lembramos que o abuso de álcool e tabaco é perigoso para a saúde. Não tenha medo de pedir ajuda às pessoas ao seu redor. Eles estão lá para isso também. Você também pode substituir a falta com um bom treino de ginástica ou natação. Se nada disso lhe disser, uma grande caminhada pode ser suficiente. Deixe o gênio dentro de você sair e brincar. Você se sentirá um inventor com ideias malucas que revolucionarão o futuro. Traga essas ideias à tona e veja que tipo de resposta você tem das pessoas ao seu redor. Os que mais o atrarão serão os conceitos de vanguarda. Estes são os que você deve ir atrás, se puder. Família e amigos Você tem dificuldade em suprir todas as necessidades românticas de sua família. Um pede ajuda para revisar uma aula, o outro pede um abraço. Você não sabe para onde se virar. Tire alguns momentos para respirar e você encontrará soluções duradouras para atender às suas diferentes expectativas. Tente não ficar sobrecarregado com a raiva, ela nunca chega a lugar nenhum. Se você duvida de suas habilidades, procure conselhos de pessoas ao seu redor, sejam seus pais, seu cônjuge ou até mesmo seus amigos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.